Olá, seja bem-vindo meu amado irmão, muito bem-vinda minha amada irmã. É com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 6 de outubro, para juntos meditar o Evangelho que a nossa amada Igreja nos propõe. Para isso, iniciemos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 11, versículos do 5 ao 13. Então, pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um morro, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. É a extensão para nós, palavra da salvação. O Evangelho de hoje, uma passagem muito conhecida de todos nós, nós lemos que Cristo afirma que ao pedir, nós receberemos. E talvez você, meu irmão, assim como eu, já pediu algo a Deus, já orou, já rezou e não recebeu. E por que é que isso se deu? Te convido a refletir junto comigo. Se, por exemplo, eu defini que hoje à noite irei jantar um hambúrguer com batata frita e refrigerante. Quando eu chegar no estabelecimento, na hamburgueria e fizer o meu pedido, eu posso dizer como eu quero a carne do hambúrguer, se eu quero pão ou sem salada. E caso o garçom ele traga algo diferente do que eu pedi, eu tenho o total direito de reclamar e de apontar que está errado. Não é assim? Acontece, meus irmãos, que a nossa relação com Deus, ela não é uma relação de consumidor. Deus, ele não é o nosso garçom. Ele não é aquela pessoa que irá atender ipsis literis o nosso pedido. Se Deus não é o nosso garçom, se ele não irá atender o nosso pedido tal qual nós o fazemos, então como deve ser a nossa relação com Deus? A chave está também no Evangelho. Aqui, nosso Senhor fala, se um filho pede ao pai um peixe, o pai lhe dará uma cobra? Então, a nossa relação com Deus é uma relação filial, é uma relação de filho para pai. Deus é o nosso pai e é o melhor pai que existe, porque ele é um pai perfeito, ele é um pai amorosíssimo. Se, trazendo ainda o exemplo que eu apresentei para vocês, um filho pedir ao pai para diariamente jantar hambúrguer, refrigerante e batata frita, será que esse pai vai conceder o pedido para o filho? Será que esse pai vai consentir e irá concordar? Com certeza não. E não é preciso ser um médico ou ter uma formação acadêmica em nutrição para saber que um filho que jante todos os dias hambúrguer, refrigerante e batata frita, não está recebendo os nutrientes necessários para o pleno e para o melhor desenvolvimento do seu corpo. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós pedimos algo a Deus, nós temos que nos colocar na posição de filho, nunca na posição de consumidor. Deus é nosso pai, ele sabe o que é o melhor para nós. Então, nós devemos nos colocar diante dele numa posição de confiança. Quando o filho pede algo ao pai, ele confia que o pai lhe dará o que for melhor. E isso pode ser que o pai dê exatamente aquilo que o filho pediu, ou pode ser que não. Hoje, eu te convido a fazer o seguinte exame de consciência. A partir deste Evangelho, eu quero que você pense, primeiro, o que você tem pedido a Deus? O que você tem pedido ao pai? Segundo, qual tem sido a tua postura? Como você tem pedido isso a Deus? Terceiro, porque você tem pedido o que você pede a Deus? Novamente, para te ajudar a pensar um pouco. Vou exemplificar. Suponhamos que você tenha pedido saúde para Deus. Você está pedindo saúde e está pedindo para você mesmo, ou para algum ente querido. Como tem sido a sua postura? Você tem pedido isso a Deus, cobrando, exigindo, às vezes até ameaçando, fazendo chantagem. Olha, Deus, se você não me conceder isso, então eu vou me afastar da igreja, vou me afastar da caminhada. Qual tem sido a tua postura? É a postura de um filho que confia? Ou é a postura de exigência? E por que você tem pedido isso? Por quê? E essa última pergunta é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes, no dia a dia, o mundo nos absorve e nós perdemos de vista o essencial, que é o céu, que é a eternidade. Tudo aquilo, meus irmãos, absolutamente tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, nós temos sempre que ter em mente que a finalidade é o céu. Seja para nós, seja para aqueles que amamos. Então, quando nós pensamos isso, quando nós tomamos posse dessa verdade, de que acima de tudo, em primeiro lugar, é o céu, até mesmo um pedido que aparentemente é tão nobre, tão justo como pedir saúde, ele ganha menos força. Porque se aquela pessoa, ou até mesmo se para mim, que eu estou pedindo saúde, Deus não me concede, mas me concede o céu, então Deus me concedeu muito, muito, muito mais do que eu havia pedido. É claro que é difícil pensar assim, porque nós não somos educados a pensar dessa maneira. Nós somos educados a ter uma mentalidade utilitarista, a ter uma mentalidade prática. Nós abominamos doença, nós abominamos limitações, nós abominamos a cruz. Porque, de novo, é isso que o mundo nos ensina com a sua mentalidade. Meus irmãos, nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos aqui, apenas de passagem, até um dia voltar para a nossa pátria, que é o céu. Então, peçamos a intercessão da Virgem Maria para que ela nos ensine a diariamente, instante a instante, pedir aquilo que é vontade, de Deus para nós. E que quando nós formos decepcionados, quando nós não formos atendidos, nós possamos crescer em maturidade e em abuso. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.